A grande vantagem do Galo hoje é ter senso crítico. O Galo comemora a classificação, festeja 1x0 contra o São Lourenço, mas sabe que precisa melhorar. O técnico Gabriel Militos sabe que tem que melhorar. E a verdade é que o Atlético não está conseguindo fazer o jogo de troca de passes, que é a sua característica. O time que mais troca passes na Libertadores está longe de ser o que mais finaliza, mas que quando começa a incumpridar muito a bola, nos lançamentos, começa a correr risco, e correr o risco dos pontos do São Lourenço, até que aos 20 minutos do segundo tempo, escarpa sempre ele. Dá o passe na cobrança de escanteio, batalha, marca 1x0. Paulinho não jogou bem, mas o Galo tem perspectiva de melhorar. Vai enfrentar o Fluminense com o Hulk no mês que vem. E nos últimos quatro jogos contra o Fluminense, ganhou dois e empatou dois. não vai chegar como favorito, pelo menos não pelo que está jogando nesse momento. Mas sabe que com treino e trabalho, pode ser muito mais forte daqui a um mês. Uau!